Bem, vamos começar a fazer um download da Unigine, né? Então primeiramente acessa unigine.com e logo dá um pulinho aqui no clique Get in Unigine. Pega a opção Free e clique em download. Ele vai pedir apenas essa vez o seu nome, primeiro, segundo, né? First name and last name, ok, e-mail e senha da sua escolha. Não é o e-mail, não é a senha do seu e-mail, é a senha que você vai utilizar para se alugar na Unigine depois, tá? Então, estou colocando aqui, perfeito, ok, aceita, né? Tem que ir a Green, né? Aceita os termos, né? E pronto, ele já está aí dando a opção para eu baixar o instalador. Cliquei, ele está aqui já, fazer um download do instalador. Se por obsequio tiver dado algum problema, clica nesse botão, que inclusive ele mostra a opção Windows e Linux. E aí você clica em download, ok? Então, feito isso, perfeito, já aqui baixou, clica duas vezes, é super leve, só tem 77 MB se instalou, escolhe aonde deseja instalar a Unigine, tá? Que é o seu motor gráfico agora. E o que eu vou estar fazendo? Escolha aqui programas, perfeito, pegar aqui, escolha aonde você achar melhor, tá? Onde tiver mais espaço, ele cubra um momento de 7 GB, tá? Essa engine, tá bom? Vou vir aqui, escolher, perfeito, colocar a nomenclatura, tira os espaços, é sempre bom tirar os espaços, tá? Depois eu vou falar porquê, dar um OK e Next. Ele está aqui mostrando o que vai ser instalado, as opções, perfeito, os módulos, né? E aí, OK, vou clicar aqui em Next, ó, habilita, OK, e lá vamos nós, perfeito, mais uma vez, install e prontinho. É só estar aguardando agora. Tá indo, perfeito, já foi, OK, clicou aqui, o que vai acontecer? Vai no seu e-mail, inclusive eu estou indo agora, e isso habilita, ele manda a confirmação de e-mail para você, de que houve a instalação. Aí você vai lá e habilita o link, ele vai autorizar você a continuar a instalação da Unigine, tá OK? Eu vou dar um OK aqui, perfeito, aqui eu estou na segunda etapa, são três etapas, né? Clicou, perfeito, o que ele vai falar? Ele vai falar, poxa vida, que você precisa restartar. Esse aqui, ó, clicou em Start, vai entrar com o login e senha, aquele que você fez no começo, né, que você colocou o seu e-mail e a sua senha, perfeito, então o login e senha, o seu e-mail e a senha que você escolheu lá no começo do cadastro, OK? E aí, perfeito, eu clico em Sign In, ou seja, entrar e prontinho, a instalação está dando continuidade agora, né? Esse tipo de instalação é muito similar a da Unreal Engine e da CryEngine, tá bom? Aqui é a versão mais atual que eu estou utilizando, perfeito, estou aqui em 2020, estou utilizando a última versão da Unigine, extremamente atualizada, tá? A instalação, o firewall do Windows talvez apareça essa mensagenzinha, porque ele está se conectando no servidor, né? Lá na Europa, no servidor da Unigine. Eu habilito, eu permito que sim, eu digo que sim, porque ele está apenas fazendo troca de mensagem, é só escolher essa opção aqui, a primeira, o tipo de licença, que é a licença gratuita, clica em um botão verde para aceitar, perfeito, e ele já está aqui finalizando a instalação, prontinho. Está com a instalação, ele vai pedir o que agora para você? É só mostrar uma coisa aqui para você, você vai ter samples, que é o exemplo, são os templates, tá? De demos, de jogos, maquete eletrônica, simuladores de realidade virtual, a linguagem de programação é C++ e C Sharp, então só para o seu conhecimento, não precisa ser programador para desenvolver nenhum projeto, tá? Mas caso você seja programador, então já fica sabendo que as linguagens são utilizadas, são C++ e C Sharp. Já está mostrando aqui os projetos, tem projetos em primeira pessoa, simuladores de realidade virtual, tem projetos em terceira pessoa, tem projetos aqui bem interessantes para jogos também, em primeira pessoa, terceira pessoa, FPS. Se por acaso, durante a instalação, for pedido para você reinicializar o computador, você reinicializa, tá ok? Então só estou mostrando aqui para vocês rapidinho os templates que já vêm prontos para você estar trabalhando, tá? Eu quero vir aqui primeiro em create new, ou seja, vamos criar um projeto do zero, tá bom? Eu vou colocar aqui meu primeiro projeto, eu acho que é um bom nome, deixa eu ver, vou digitar aqui, novo ou melhor, ao invés de novo, vou clicar aqui primeiro projeto, sempre coloca tudo sem espaçamento ou caráter especial, de forma bem simples, tá bom? Para não dar problema de conflito. Aí você escolhe onde você quer que seja instalado esse projeto vazio que você vai criar, né? É claro que é vazio no sentido de escolher a pasta vazia, mas ele vai criar com bibliotecas padrão da engine, do motográfico, para que você possa estar trabalhando, tá bom? E metodologia é para você que independe de vai fazer uma maquete, um jogo para console, para computador, enfim, é o start, é o começo do zero, tá bom? No project ele já está carregando, está copiando as bibliotecas padrão, aí passou a pasta. E só mostrar aqui para você no canto inferior esquerdo, olha só, essa engine tem 15 anos, tá? Ela foi criada mais ou menos do que 2005 e está aqui em 2020 com a versão mais atual que estamos trabalhando. Prontinho, está aqui o projeto criado, aí você clica aqui no editor, tá bom? Tem essas quatro opções, inclusive de deletar o projeto, de abrir a pasta que o mesmo se encontra, então dá um cliquezinho aqui na parte do editor, tá ok? Ok, aí agora vamos abrir o editor, se o Windows aparecer essa mensagem, essa mensagem é do firewall normal, pode aceitar sem problema algum, até porque esse é padrão, independe qual seja o motográfico, e o Indie, o Indie, o Unreal, todos pedem isso. E aí de cara você vê que abre super rápido, exige pouco na máquina. Tem essas dicas para você de tutoriais, vídeo de tutoriais, a partir de ter uma boa documentação, fórum, etc. Ou seja, já é um motográfico bastante maduro, porque já tem uma comunidade muito forte girando em torno da Unijine, tá ok? Então, perfeito, aí você vem aqui, vou fechar, e ok, está aqui, está aberto, tá? Eu estou no editor, isso aqui de novo está aparecendo, ok? Estou no modo executável, já cliquei no botão play, já vou mostrar, só para que você veja como é que é o básico do zero. Olha a qualidade em termos de brilho, incidência de luz, iluminação global, projeção de sombra, física, tá? Esses objetos todos caíram, eles têm peso, eles têm física aplicada, o shader, tudo isso é basicão. Então, só para vocês terem uma ideia, como o nível gráfico é interessante. Estou aqui navegando com as setas do teclado, né? Normal, para cima, para baixo, direita, esquerda, sem, assim, nenhuma novidade quanto a isso, tá bom? Você vê que, olha só a incidência da luz, da iluminação solar, nesse caso, tá? Então, só para que você tenha uma ideia, a parte da iluminação solar, brilho, reflexo, você vai ver também reflexo em relação a vidro, refração, que é penetração da luz em relação a um elemento como água, né? Então, você vê isso muito debaixo d'água, seja piscina, mar, oceano, etc e tal. Estou só dando aqui um tour, um walkthrough aqui, né? Rapidinho, para que vocês vejam a qualidade, tá? E está rodando tranquilamente, sem lag algum, tá? Vale lembrar que a qualidade chega a 8K, porque essa motográfica já foi feita para a próxima geração, não só de videogames, tá? Ou seja, Xbox Series X, como também Playstation 5, mas também para projetos de simulação, realidade virtual e maquete eletrônica fotorrealista, tá? Você vê que a interface gráfica é muito similar à Downwheel, e da Unity, então você não vai ficar desamparado. Eu estou indo com o botão do meio do mouse, indo para frente, para trás, se teclar F de faca, assim como na Downwheel, você foca no objeto, tá? Você pode selecionar por hierarquia, que nem eu estou aqui fazendo, brincando, clicando aqui nos objetos, tá? E, poxa vida, como também pode estar aí clicando com o mouse duas vezes, e aí ele dá um zoom, tá bom? Deixa eu pegar aqui, eu vou restartar o layout, tá bom? Tem um cubo, que esse cubo, poxa vida, é universal. Na família Autodesk, seja Max, Maya, Revit, ou até mesmo no Scratch App, todo mundo tem esse cubo. O DAS Studio tem, e esse cubo é universal, tá? Para você mudar a visualização de perspectiva. Então, você vê que a curva de aprendizagem é rápida, porque muita coisa que já se utiliza em programas universais, muito conhecidos padrões como o TSD Max, Maya, e tudo mais que eu acabei de citar, está aqui, implícito, tá? Você tem ferramentas aqui, bastante, poxa vida, importantes, relacionadas ao quê? Relacionadas não só a filtros, mas a criação de terrenos, nuvens. Você vai ter aqui várias ferramentas relacionadas à criação de terrenos, vegetação, nuvens, física, diversos recursos aí que fazem toda a diferença, iluminação volumétrica, que é a iluminação realista, enfim, todas as ferramentas que você puder imaginar que tem as principais motores gráficos do mundo, como o CryEngine, Unreal e Unity, tem aqui também. Só que tem algumas ferramentas que não tem nenhuma outra ferramenta, somente aqui. A ferramenta de nuvens, por exemplo, poucos motores gráficos possuem. Tem aqui a ferramenta o GUI, que nem você acabou de ver, que a ferramenta é para criar interface gráfica, tá? Então, assim, você vai ver, passo a passo, como está aprendendo conosco aqui pela Camaleão. Como vocês estão vendo, a interface gráfica lembra muito a Unity também, ou a Unreal, porque aqui embaixo eu tenho tudo relacionado ao projeto. Você vê a primeira pessoa aqui, eu já tenho templates prontos de primeira pessoa, terceira pessoa, FPS, navegação, workflow e tudo mais. Clicou aqui, eu tenho aqui a cascata de hierarquia, as propriedades dos objetos. Então, eu seleciono os objetos, eu tenho sempre a paleta relacionada às propriedades do mesmo, seja shader, posição. Cliquei aqui nesse objetinho, apertei F, ele deu foco, ok? Aqui tem o material envolvendo, tá bom? Aí eu venho aqui na parte de propriedades, aí tem a posição dele, aí eu venho aqui, eu posso alterar os elementos relacionados a ele. Deixa eu pegar aqui, expandir, botão esquerdo do mouse, eu consigo estar aqui expandindo. Clicou, arrastou, beleza? E o botão direito, eu consigo estar aqui rotacionando, igual como se eu estivesse na Unreal, na Unity. Você vê que isso é default. Então, a curva de aprendizagem desse motográfico é muito mais rápida do que você pode estar imaginando, porque ele se utiliza do que já é funcional. Clicou duas vezes, clicou em Edit, ele mostra em wireframe o shape, né? A forma em 3D do elemento que você está trabalhando, caso ele seja 3D no caso, né? Então, quer dizer, é tudo rápido e prático aqui pela Camaleão. E você vai estar vendo conosco como criar ambientes, não só para maquete eletrônica, simuladores, mas desenvolvimento de jogos aqui. Então, já sabe, se inscreva no canal e semanalmente novos conteúdos, novos cursos vão estar sendo publicados no nosso canal, tá ok?